Fala meus queridos, como é que vocês estão? Mais um JK na rota aí, hein? Vou mostrar pra vocês os preços atuais agora no finalzinho de? Março. De março, tá? De tudo, de cama, mesa e banho, eletrodoméstico, são vários, são vídeos diferentes, são separados, tá? Então vou mostrar pra vocês aí os preços que as pessoas botam lá no YouTube, que faz um terror pra quem tá morando no Brasil. E não é essas coisas assim ainda, continua, preços baixos, dá pra se viver muito bem em Portugal, duas pessoas trabalhando com salário mínimo, você consegue comprar muita coisa ainda, de celular a eletroeletrônico, tá bom? Vou mostrar pra vocês aí. E quem não é inscrito no canal, se inscreve lá no canal, deixa o seu like, seus comentários lá, e não esquece de deixar o like no canal, beleza? Pra dar mais engajamento aí, graças a Deus, tá cada vez mais decolando o canal do JK aí, graças a vocês, lógico. Então segue aí os vídeos, vai ter a etapa 1, 2 e 3, até 4, não sei quanto vai ser, que são vários vídeos que a gente fez, foi cansativo, então não esqueça de deixar seu like aí, bacana? Obrigado, JK na rota, papai! He he! Tchau, 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 tchau! Tchau, 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 tchau! Tchau, tchau, tchau! A CIDADE NO BRASIL Olha a sua top! Olha a boca! Se inscreva. 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 E... 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 É uma promoção. 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 É uma promoção.